Fala galera, beleza? Paulo, aqui mais um vídeo e agora vamos lá para o quinto e último mundo do Crash Bandicoot 3, o Warped. Vamos lá na fase 21, começando Gun Tomorrow. Tá hora, hein, mano? Vamos lá, vamos lá. Lembrando que a gente tem até bazuca de fruta agora. A parada tá mais fácil. Olha lá, a gente pode matar todos esses monstros aí de longe agora, gente. Se liga, se liga, se liga. Vem! Facilita a nossa vida, né? Que louco! 87. Acerto lá também? Acerto. Olha aí que maravilha. 87 caixinhas, guys. Temos? Ah, aqui não dá nada, ó. Eu gasto fruta para fazer isso? Não. O que esse bicho faz, mano? Ah, entendi. Eu tenho que chegar perto para... Tá. Beleza. A gente vai desviando e quando chegar perto a gente destrói ele. Interessante, interessante. Galera, quinto e último mundo, né? Foca primeiro, meu filho. Eita! Eita, tem que esperar. Eita, nós. Mas aí foi surpresa demais. Nós fizemos já umas paradinhas ali, ó. Beleza. Beleza, vamos lá. E aqui, o que eu faço? Ativo lá? Nossa, é difícil de mirar, hein? No analógico é difícil de mirar. Aqui mesmo. Ótimo. Vem cá, rapaz. Toma ele. Beleza. Aqui temos os negocinhos. E aqui em cima, galera? Curioso, hein? Curioso. Tá faltando um lugar que a gente ativa essa parada. Eu não achei nada. E vocês? Interessante, mano. Interessante. Interessante. Olha só. Aqui a gente já vai para outro lugar. Ah! Faltou aquela caixa ali, cara. Quem sabe até seja a última caixa para a gente pegar a gema branca. Mas vamos continuar aqui sem muito estresse por enquanto. Vamos lá. Checkpoint. Padrão. Aqui nosso cristalzinho roxo. Beleza. Nossa senhora, mano. O cara veio para cima, velho. Fofarrão. Então, toma. 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 Consigo matar assim? Que? Eu não vi que tinha TNT do lado, mano. Oh, vacilo, meus amigos. Que vacilo. Pior que foi muito vacilo mesmo, mano. Eu não vi. Juro para vocês, mano. Tá, não dá nada. Então a gente faz assim. Aí. Beleza. Olha que interessante. Cara, eu devia ter pulado por cima, mano. Ah, não acredito nisso, mano. Não acredito nisso, cara. Sabe por quê? Porque a gente vai ativar uma paradinha. E a paradinha que a gente vai ativar, ela vai liberar aquela parada lá embaixo. É basicamente isso. Opa, gema verde aqui a gente não tem ainda. Interessante. Meu Deus. Achei que ia morrer. Eu não vi, velho. Achei que ia morrer. Tá sempre preparado pra morte. Se eu não tivesse os poderzinhos, eu tinha morrido. Ó, e aqui a gente voltou. Beleza. Bora lá, grandalhão. É, isso aí, seu fanfarrão. Nice. Olha aqui, ó. 53 de 87. Infelizmente, galera, não deu pra completar em 100% essa aqui. Pegamos só o cristal roxo. Mas não dá nada, né? Gun Tomorrow completa. Depois, galera, que eu terminar o game, eu vou voltando nas fases. Eu vou fazendo elas em 100%. Então acompanha o canal aí pra não perder nada. Fase 22 aqui, ó. Orange Asphalt. O asfalto laranja. Desertão, hein, mano? Você é louco. Landing from a jump will cancel your boost. Interessante. Forra, Crash! 20 caixas. Vamos ver se a gente consegue nessa aqui, completão? Ah, agora o carro da réia e vai e volta, hein? Uh! Uhuhuhuhu! Muito bem. Não! Mano, que isso, cara? Que isso, véi? Vocês viram o que aconteceu comigo ali? O que que esse cretino fez comigo, gente? Acelera, Rubinho! Uh, a gente foi longe. Deu bom, deu bom. Vamos pra esquerda aqui agora, mas dá tempo. Deu. Misturou as caixinhas. Ah, mas vale a pena, né? Só devia ter conseguido seguir em frente, né? Ui! Ui! Deu bom, deu bom. Não! Vai, querido! Vai, querido! Meu Deus! Sai na frente, mano! Uh! Tá da hora, tá da hora. Quantos? 14 de 20. 14 de 20. Não! Perdi a caixinha. Perdi a caixinha, galera. Dá nada, dá nada. Perdi a fucking caixinha. Uma caixa, mano. Pelo menos em primeiro lugar a gente ficou. Então, cristalzinho roxo conquistado, mas só... Ai, cara, que coisa mais triste. E uma caixinha só, gente? Não! Caramba, velho! Que azar! Asfalto laranjado. Asfalto laranjado. Vamos lá, então, para a fase 23. Flaming passion. A paixão de fogo. Incendiária! Uma gema especial se encontra no final da Rota da Morte. Vou fazer em separado. Vou fazer a fase normal aqui primeiro, galera. E aí, depois, eu faço um vídeo separadinho da Rota da Morte para pegar essa gema verde, né, cara? Essa gema especial aí. Pô, posso matar aquele cara lá em cima? Olha essa aí. Então, toma, seu trouxa. O que é isso, mano? Botando fogo nos outros? Vamos usar minha bazuca de vez em quando, né? Interessante, interessante. A gente pode ir mais safe, né, mano? A gente vai, ó... Já elimina os indivíduos. E vai indo tranquilo, né? 75 caixas. Vamos ver se a gente consegue pegar todas. Sem precisar voltar no jogo, né? Pô! Ui, ai, 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 ai! Quase que eu... Fiscou cacaca ali, mano. Vou dizer que foi pura sorte. Ó, conseguimos o chardzinho roxo, mano. Eu poderia fazer umas loucuras aqui agora, mas eu não sei se eu vou. Vocês nem estão ligados, velho. Vocês nem estão ligados no que eu estou pensando em fazer. Quer que eu conte? Então, mano. Eu estou pensando em ir até o final da fase, pegar a gema branca... E aí, voltar para entrar na Rota da Morte. Isso é muita loucura? Se isso for muita loucura, eu não faço, galera. Toma! Volta aí, volta aí. Dá cara. Dá cara aí. Toma! Ó, aqui está a Rota da Morte, galera. Está aqui. Vou tentar, mano. Vamos ver se a gente consegue de uma vez só. Se a gente conseguir, a gente é um gênio, né? Acho que é difícil, mas não custa tentar. Vamos com calma aqui, ó. Pode ter um TNT maluco ali atrás, desesperando, né? Vamos garantir a parada aqui, mano. Beleza. Checkpoint. Toma aí também. Beleza. Estamos indo. Estamos indo. Fase bônus. Interessante. Toma! Vamos entrar na fase bônus aqui. 43 de 75. O final da fase está logo ali, hein, galera? Acabei de ver. Eu acho que vai dar, hein? E até o final, voltamos Rota da Morte. Pegamos a Gema Verde junto também, cara. Se a gente conseguir fazer isso... Caramba, aí a gente é gênio demais nesse jogo. Vamos lá. Lembrando aqui para pegar... Ah, que isso aqui eu faço? Olha aqui, ó, galera. Sem estresse nenhum, mano. Ui, ai, 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 ai. Eu consigo meter a... Azucada ali? Muito bem. Isso para não morrer, galera. Porque se eu morrer... Eu não lembro se aqui na fase bônus conta. Mas se eu morrer, a fase da Rota da Morte já era. Beleza. Aqui a gente tem... Ah, entendi. Aqui a gente precisa da bazuca, galera. Olha só. Senão a gente não consegue fazer isso aí. Tome! Nada mais. 28 de 28. Pegamos aí todas as caixas dessa parte. Vamos ver. 71. Faltam 4 caixas. Aqui todas as caixas, né? Temos aqui mais duas. O problema é que agora a gente tem que ir até lá. Aparece de novo aí, mano. Toma! Vamos lá pegar a nossa gema branca, galera. Pegando a gema branca, a gente volta. E vamos tentar pegar a verde. Meu Deus! Aqui a gema branca. Galera do céu, eu tentei e não deu. Infelizmente não deu. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos terminar aqui a fazinha? Não deu. Por quê? Se eu tivesse voltado, a rota da morte teria sumido. Então... Ah, cara. Estou triste, mano. Eu devia ter ido por cima, dando... Ia ter dado certo, eu acho. Mas tudo bem. E a gente conseguiu com todas as caixas, pelo menos, né? Pelo menos isso, cara. Olha aí, ó. Flaming Passion. Paixão incendiária. Vamos lá agora. Fase 24. Mad Bombers. Bombardeiros do mal. Crash, Coco. Lembre-se, não é só o Dr. Cortex que batalamos. Seja bem-vindo do Uka-Uka, meus filhos. Ele é um inimigo muito mais perigoso do que qualquer um pode imaginar. Eita, nois. Inimigo muito mais perigoso. Shoot down the Bombers. Beleza. Beleza. Já temos o primeiro, ó. São cinco ao total, galera. Um de cinco. Vamos pegar. Esses rapazes, eles querem aí... Destruir nós, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Eita, nois. Isso. Vai embora, vai embora. Mais umas caixinhas aqui, ó. A gente tem que pegar as caixinhas também, né? Vamos pegar todas as caixinhas da fase. Fazer o negócio direito. Vai embora, rapaz. Aí, você, ó. Calma lá, calma lá. Isso. Pegar esses aviões aqui agora. Dois de cinco. Mais esse aqui. Opa! Aí vai ferrar. Aí vai ferrar. Aí, consegui escapar de alguns tiros. Vai pra lá. A gente já vira aqui, ó. Eita, nois. Bugou. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Meu Deus. Meu Deus. Três de cinco. Pegar uma vidinha aqui. Beleza. Caixa de vidinha é a melhor coisa que tem, né? Faz uma caixinha aqui. Aê! Aê! Balãozinho destruído. Balãozinho. Nove de onze. Fechou, fechou, fechou. Quatro de cinco. Falta aquela caixinha ali. Beleza. Aí, ó. Nossa gema branca já garantida. Todas as caixas, pessoal. E agora é só finalizar aqui, ó. Essa fase é bem fácil, né? Não tem segredo nenhum. Fechou! Shardzinho roxo, gema branca. Bem de boa. Indo embora. Mais uma fase completa. Essas fases desse último mundo estão bem mais fáceis que as dos outros, hein, cara? Só quero dizer isso. Meio esquisito, né? Geralmente tem fases mais difíceis. Beleza. Última fase normal do jogo Bug Light. Bora lá! Vamos ver se a gente consegue, né, cara? Hum, descubra um novo caminho tendo todas as gemas coloridas. Olha só que interessante. Olha só que interessantíssimo, cara. A cobra aqui eu já chego metendo bazucada nela, né? Bazucada de fruto, obviamente. Nunca que eu faria algo tão tenebroso com uma cobrinha inocente. Beleza. Essa fase aqui, ela tem uma gema branca ou duas? Eu não me lembro. Não me lembro mais. Beleza. Pou, pou! Oh, eu sou burro, hein, mano? Jesus amado, velho! Não esperei. Não esperei e deu nisso. Tá de novo, então, né? Vacilo, vacilão. Beleza. Eita, nós! Interessante, hein? Parada de vagalume. Tem que ir rápido aqui, mano. Pra dificultar um pouquinho a fase, né? Aquela dificultadinha básica. Olé! Basiquinha, basiquinha. Fecha lá, fecha lá. Isso. Isso, querido. Aí! Aí! Beleza. Aqui a gente precisa da gema azul pra ir. Eu não vou ir porque eu não tenho todas as gemas coloridas. E se eu for, vai dar zebra. Uga, uga, moleque! Só vai! Só vai! Isso aqui é a melhor coisa que tem, né, cara? Você só vai correndo reto. Olha que maravilha! Olha que maravilha, cara! A melhor coisa que tem. Ah, acabou! Toma! Daqui, point. Fase bônus. Bora lá! 58 de 121, pessoal. Lembrando, não entrei lá na... Negócio da gema azul porque eu não tenho todas as coloridas. E quando eu entrei na fase, avisou. Você precisa ter todas as coloridas pra desbloquear um novo caminho e blá, blá, blá. Então, vamos respeitar aí a ordem das coisas. Será que eu preciso destruir assim? Se eu não preciso, eu destruo igual. E agora, gente? Tá muito escuro isso aqui, mano. Meu Deus, cara! Tá muito escuro isso aqui, gente. Calma lá, calma lá. Vou pegar aqui, ó. Calma lá. Uh, tá safe, tá safe, tá safe. Meu Deus, mano. Fiquei horrorizado agora, velho. Tudo escuro. Não tava vendo nada. 98 de 121 caixas, hein? Da hora. Perdi o vagalume. Aqui a gente tem mais um. Tá de boa, então. Meu Deus, cara. Que horror. Que horror, mano. Nossa, o rapaz veio... O rapaz veio logo por onde não podia vir, né? Esse cretino. Aí, nosso chardzinho roxo. Pula, pula, pula. Isso, vai. Checkpoint. Nice. Give me. Give me more. Give me more. Beleza. Mais quatro aqui. Tamo indo. 121. Caramba! Conseguimos ainda inteiraço todas as caixas, velho. Então, lá no caminho das gemas só tem nitro, né? Pela lógica, só tem nitro. Interessante. Mas lá a gente tem uma gema branca a mais, ó. Agora que eu vi ali. Pelo menos de todas as caixas a gente pegou. Isso que importa. Então, agora, pra finalizar o game, né? Finalzinho do game aqui, pessoal. Último boss. O Dr. Neocortex. Bora lá. Bonfarrão. Bonfarrão. E agora, gente? Eu deveria estar mais desesperado, não é? O Dr. Neocortex, por última vez. Dê os cristais para mim. É, tá mandando a gente dar os cristais. Eu não vou dar coisa nenhuma, cara. Vai fora. Olha aqui. Tão tretando aqui, velho. Meu Deus do céu. É treta. É treta. Será que eu posso encostar no azul? Também no azul também não posso. Ah! O que é isso, gente? Isso vai explodir? Ah! Olha só! Entendi, entendi. Entendi. Bom, tô bravo ainda. O que é isso? O cara vai ficar girando mesmo? Na cara dura. Tá de shit! Tá de shit! Olha lá. Bombinha. Não consegui fugir, mano. Pô, sacanagem isso aqui, velho. Sacanagem. Vamos de novo. Agora vai. Ah, nem é difícil, mano. Só não... Ah! Acontece. Aqui é só ficar girando, né? Não tem muito mistério, não. Mas se precisar, pula por cima. Senão nem precisa. Beleza. Tá no buraco! Não dá pra usar a bazuca aqui não, gente. Vacilo também, né? Vai fora, rapaz. Isso. Joga as bombinhas. Joga as bombinhas. Joga as bombinhas. Beleza. Caiu no skate. Meu Deus! Aê! Vai pro buraco. Qual que é o último agora? Qual que vai ser? Qual que vai ser? Meu Deus! Meu Deus! Os bichos estão bravos, velho. Toma! Island! Cara, que fácil, hein? Cortex Incarcerated. A gente pegou aqui a habilidade das botas rápidas, né? Speed Shoes. Agora a gente, ó. Rapidinho, rapidinho, ó. Que maravilha, gente. Que maravilha. Agora vai dar pra fazer os time trials. Defeatado novamente. Isso não é justo. Talvez eu devia retirar de uma boa praia. Com uma boa bebida. Com uma boa bebida. Falou que quem sabe ele deve se aposentar numa praia. Uma praia decente, né? Com uma bebida decente. Aqui, você pretende. Nós ainda temos a chance de triar. Mas eles fugiram ainda, mano. Eles conseguiram fugir. Saiu o trailer do Crash 4, galera. Então, é. Tá tudo aí pra nós já, mano. Começar mais uma nova aventura com o Crash. Em outubro que vai lançar. E aí? Qual é que é? Fechou, mano. Habilidades. Estamos com o jogo em 49%. Quase 50%. A gente ainda vai fazer... O resto, né? Gemas brancas que tá faltando. Gemas coloridas que estão faltando. Time trials. As relíquias, galera. Todas as relíquias vai ter aqui no canal também. Como eu fiz elas. Então, fiquem ligados aí. Se vocês curtiram a série aqui do Crash, mano. Não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos também. Os próximos conteúdos. E olha que bacana ali. Aparecendo as fases dos outros Crashs, mano. Bacana, hein? Bacana. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais. E até mais.